Não fale mais o meu nome quando ele morre, por favor, não tô bom de comigo E se esquece só que cê te vê de longe, vira cara, bicho que não vive, mas eu não vou mentir Tá tocando lá no fundo, sem você eu não, não sei como rir, não tô bem assim Não é mais pra me procurar, amor, que eu tô ruim de ver o mundo, que eu tenho que curar Eu tô fora no mar de um sangue, que você nunca soube, falei Sempre soube, fizeram, aposto, não sei o nada, perfeito, eu volto Eu tô fora no mar de um sangue, que você nunca soube, falei Sempre soube, fizeram, aposto, sem você eu não, não sei o nada, perfeito, eu volto Eu tô fora no mar de um real, mas eu não soube, eu tô fora no mar de um Não fale mais o meu nome quando ele morre, por favor, não tô bom de comigo Mas não me passa a boca, não tá aqui, gente Não fale mais o meu nome quando ele morre, por favor